Quanto lutavam por suas vidas no meio das chamas de Roro... Carai, Naru conseguiu chegar até aqui. Tava morrendo até meia hora atrás. Falou! Falou aí, Gumon! O maluco que te salvou, você vai deixar ele aí? Naru só queria ver a sua criança novamente. Por isso vai entrar no vulcão, quase morrendo. Entendi, aí por aqui eu consigo ir pelo outro lado da catarata de lava. Entendi, por aqui eu consigo ir pelo outro lado da outra catarata de lava. Muito bem! Pra cima não tem nada. Oh, que beleza! Não! Não! Fudeu! Nossa Senhora! Acabou esse jogo, é só voando agora. Boa sacanagem! Mal bonito! Ah, eu caí! Eu caí! Eu juro que eu caí! Sempre bato naquele spin. Nossa, fiquei preso no spin agora. Deu! Deu! Aqui eu posso ficar! Eu acho que não! Eu acho que não! Não vou chegar em algum lugar. Não vou chegar em algum lugar. Seu lugar certo! Não sei. Vai chegar em algum lugar. Olha, essas rochas parecem instáveis. Com a minha luz podemos usá-las para parar o fluxo de lava. Faz só mágica então, filho. Ah! Não é para ir pelo lado da catarata. É para desativar a catarata. Se lava a rocha derretida. Eu joguei uma rocha na lava. Ela deveria derreter. Eu acho. Só acho. Não sou nenhum especialista. Legal! Como é que eu volto agora? Não tem outro caminho que eu volto não. Por ali mesmo. Mais fácil que descer, na real. Ah! Só me fudir aqui. Tinha que esperar mais. Oh, bosta! Tô bom. Vou voltar lá para o salão principal. Agora ir para o outro lado. Vou fechar a outra catarata. Boa! Essa parada aqui e sair do lugar é isso. терera de muito bom. Ah! É uma outra catarata. Não há idioma. Não háimasu! Legenda cuidado por novo. Você pode usar a catarata. Vou fazer! Na verdade quando eu uso a pena aqui para voar, a questão de ar quente que tinha que ter aqui, eu tinha que estar subindo. Entendi não, não dá tempo de eu chegar ali, não vai dar tempo nem fudendo de fazer isso, não é desse jeito pelo menos, pô, mas que carai toda vez. É, estou com a leve impressão de que não é assim não. Acho que é assim. Deu certo, deu certo. Devorta o salão principal. Vai! Nossa, caí no meio do bicho! Ai, ai, ai! Ah! Esses bichos soltam muito do poder, ai! Olha, fazer um acertar no outro. Ai, filho da puta! Bom, beleza! Ah é, não dá para ficar aqui. Ué, a lava não tinha que ter parado? Tá ai ainda. Nossa, lá em cima. Que bosta! Puta, a gente tem que ir parando pedaço por pedaço dela. Tipo, eu parei até aqui, ai daqui eu paro até embaixo. Bom, se for só duas, beleza. Ai, carai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não me mata não! Essa senhora! Que bosta! Pronto! Isso foi apresado dele, né? Ah não! Pera aí! Isso não abre isso aqui não, fio? Tá bom, a gente vai por aqui De novo! Ai, não é pra cá não! Ué, pra cá só pra salvar? Destruir todos, pra saber qual que abre aquela porcaria ali O boneco agora eu não subo mais Parece que é um dos de lá de cima Esse daqui, ó Esse daqui, ó Pode ser os dos daqui Se não eu não subo Bom, se bem que na volta pode ser qualquer um lá Destruir todos Sei lá qual que foi que abriu Muito bem, muito bem, muito bem Tem mais uma passagem lá As redes é do anjo aqui É difícil, hein? Quer dizer, difícil É mais complicadinha que as outras Nossa! Pegou! Tchau! 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 Nossa, o bagulho me empurrou o bagulho, carai, que agressividade, acho que aqui eu tô protegido, né? Vai, bora! Vai, cacinha, vai dar tempo! Deu certo? Deu, achei que o negócio tinha destruído a pedra, ia ser um horror! Eleza! Que merda! Último da esquerda! Não tô perto de inimigo! Carai, que sorte da porra! Como que eu falei? Não, o bagulho destruiu tudo! Carai! Tá... Nossa senhora! Agora é caralho! Tá... É basta! Não acredita! Não acredita! Tá... Nossa! Negócio já! O jogo podia ter roubado um pouquinho aí, né? Olha! Dá pra mudar outra vez, já dá tempo! Hum... Hum... Já era... Fudeu, e agora? Ué! Ué! Quando eu chego na escena, como é que eu faço? Não tem mais coisa pra pular? Pode estar de brincanagem, hein! Cacete! Essa parte tá difícil! Caralho! O bagulho me dá 8 de dano! Foi 6! Bom, se fosse 6 também é alto! Cacete! O... O negócio de subir de level me atrapalhou! Fudeu! Ah... E agora? Fudeu! Se esse bicho não lançar outro, fudeu! Nossa senhora! Que sufoco! Você tá maluco! Fudeu! 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 Bom... Mais um do lado direito... E já era! Eu acho, né? Mais outro que eu não vi. Meu deus, até descer é difícil, não dá pra sair por aqui né? Nossa, caí em cima do bicho! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não, não dá pra sair. Não, não dá pra sair. Não, não dá pra sair. 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 Tem coisa do outro lado do negócio, quando o negócio não é tão largo. Olha, tem coisa do outro lado ali. Vamos ver. Aqui... Olha lá que merda. Olha lá. Essa... Foi... E aí... Tá... É... O que é que é, lad? Vooosh! Foi. Ah, filha. Com isso aí. Beleza. Acho que tem mais um lá, vocês viram? ... ... ... ... ... ... Já quase morri ali. Ficou um de vida. Nossa senhora, camarunca! Espero que depois que termine isso aqui, seja só subir direto e passar a dungeon, né? Senão... Uff, de uma égua... Do jeito isso aqui é pressa. Isso aqui não dá, né? É um autoscroller forçado. Isso aqui não dá, né? 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 Eu tô atropeando a Trinidad Jones aqui. Aqui eu vou pular um pouquinho, vai. Achei que ele ia... Ah, ajuda só... Entendi. Ajuda só a fazer o bagulho mais alto. Não, 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 não. Olha aí. Não! Ai, que burro! Ah, eu não vou ver. Merda. Vamos lá, estou de novo. Não, não, não... Isso, isso. Hum... Vamos lá. Ah, acho que só quando eu desativar o negócio, que aí essa cachoeira vai desativar. Beleza, faz sentido. Sai. Ih, acho que não, ele só vai parar a cachoeira pra baixo, só vai parar pra baixo. Ah, mas tem outro bagulho ali. Caralho, tem dois aqui? Tem três? Ah, mas não é ponto de habilidade, né? Ah, é... Só 6x0, 5x6x0. É, não sei como é que eu vou fazer isso aqui não. Minha ideia. Não sei como eu vou jogar ela mais pra cima do que ela tá. Bom, não é um ponto de habilidade mesmo? Né? Não sei como ele não fala. Ah, não, não. Pão de habilidade é diferente. Pão de habilidade é assim, ó. É, não é ponto de habilidade não. Fica aí então. Ai... Sai, 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 sai. Uh. Foi tudo... não, foi tudo na esquerda. E aí Não.